Olá pessoal, o Galopando com os Correias dessa semana vai falar um pouquinho sobre o que passa na cabeça de um cavaleiro durante um percurso, que apesar de durar apenas dois minutos em média, gera um turbilhão de sentimentos e sensações na cabeça do cavaleiro, situações que acontecem e a gente não tem como controlar e que mexem com o emocional da gente, do cavalo e consequentemente com o resultado da gente na prova. Então acompanhem algumas situações que acontecem, ou pelo menos aconteceram comigo em vários concursos e que algumas são engraçadas, outras são mais preocupantes um pouquinho, mas no final tudo dá certo, acompanhem aí. Já temos em pista a concorrente de número 1, Rafael Correa e seu cavalo torrão. Ai meu Deus do céu, o número 1 está muito alto. fotógrafo desse lado, vou fazer pose pra foto. Ai Jorgete, caramba! Quantos lances eram nessa linha mesmo? Agora é o rio, não refuga, bora, 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 bora! Vou tomar bronca do meu professor, era 6 lances essa linha e eu fiz 5. Ritmo, 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 ritmo! Alguém aí gritou calma? Gente, alguém manda aquela criança parar de correr em volta da pista, vai assustar meu cavalo! É só um triplo, mantenha calma, mantenha calma! Afasta pra vertical, afasta pra vertical, afasta pra vertical, ai! Ah, se aquele cara fez a curva pela frente, eu também faço! Acho que eu devia ter ido no banheiro antes de subir no cavalo. Meu Deus, o pistinha tá na frente do duplo, sai, sai, sai! Será que meu culote tá transparente? Sai cachorro, sai cachorro, sai cachorro! É o último salto, espera, espera, capricha! Primeiro lugar, nós conseguimos, meu amigo, muito obrigado por essa conquista, muito obrigado! Viu, pessoal? No final, tudo dá certo, ou quase tudo! Mas o que importa é a gente poder desfrutar desse esporte, curtir e aproveitar cada percurso. Então, o que a gente tem de fazer é escutar o nosso professor acreditar no nosso treino e no nosso cavalo e se focar, se concentrar de verdade, pra que essas coisas, quando aconteçam, não mexam tanto com o nosso emocional e façam com que a gente consiga terminar o percurso com qualidade, pelo menos, né? O Galopando com os Correios dessa semana fica por aqui. Curta, compartilhe e deixe aqui o seu comentário ou sugestão para os próximos vídeos. E vamos aumentar ainda mais a rede de pessoas apaixonadas pelos cavalos. Eu espero vocês no próximo vídeo, semana que vem. Até logo, um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma